MESTRE DO CODE A gente tá tentando pegar Dark Matter E nesse episódio aqui a gente vai pegar Diamond Na nossa primeira Na nossas primeiras classes, né, cara De assalto, gurizada A última challenge que falta nós fazer É aqui na Na Shiva, mano E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá faltando apenas 15 kills Jogando com ela sem acessórios, cara Decidi fazer essa challenge aqui Porque é a challenge mais difícil, cara Mais difícil por quê? Porque essa arma aqui, na minha opinião É a arma mais ruim Sem nenhum acessório, então vamos tentar Jogar com ela aí, vocês vão ver Eu me fuder aí um pouquinho, beleza? Só falta ela, a gente já pegou Diamond Em todas, e galera, eu decidi Mudar como é que tava funcionando a série Eu não vou trazer mais eu pegando os últimos Deadshots, eu ainda só vou trazer Episódios da gente Pegando aqui a última challenge Pra pegar Gold, tá, galera? Pra não estender tanto a série assim Porque eu quero acabar ela Antes de lançar o novo Code, né, gurizada? E se eu ficar lançando Dois vídeos pra cada arma Não vai dar tempo E eu já não Eu só não peguei ainda Dark Matter Porque eu tô gravando Então vocês podem ver Que eu já tenho Headshot pra todas Eu tenho todas Todas as SMG aqui já Com Headshot Só que eu não fiz a challenge Porque eu quero gravar Então eu só não tenho ainda Por causa disso Então Agora só trazer a última challenge Acho que vai ser mais fácil A gente vai terminar essa série Mais rápido, beleza? Então vamos lá, galera Vamos tentar pegar aí 15 kills Sem nada nela Botei aqui o sobrecarga Fantasma Poste alto Oportunista Consciência E Silêncio Mortal Então vamos ver O que a gente consegue arrumar Com essa classe aqui Eu já prevejo que eu vou me ferrar Porque essa classe realmente Sem nada Ela é muito ruim, gurizada Beleza? Então vou dar aquele corte Vou procurar a partida E quando eu achar Eu volto, beleza? Aguardem Aí Voltamos aqui, gurizada No mapa Metro Mata-mata Em equipe Vamos ver o que a gente consegue Arrumar aqui A partida está no começo A gente vai jogar contra Um clãzinho lá Então vamos ver Que a gente consegue arrumar O ping está de 50 Que beleza Vambora, gurizada Vambora Espero que o meu time Não decepcione nós aqui Jogar contra a pare É sempre mais complicado Né, moleque? Mas vambora Vamos esperar aquele cara Meter a carota dele aqui Olha lá o cara lá Morre, véi Minha mira não está muito boa É a primeira partida do dia Estou gravando de madrugada Aqui também Eita, o lag Olha o cara aqui, moleque Vem cá, cara Vem cá Olha o cara aqui Tem mais um ali, véi Vem, cara Vem, vem, vem Vem, vem Não vou meter a cara Sem estoque ali Porque eu vou morrer Cadê esse cara, véi? Ele está ali Vamos dar a volta por aqui, ó Um kill é o AV, hein? Vem cá Vem cá Boa, o AV pra galera Vambora Vamos recarregar aqui Começamos bem, véi Meu time está perdendo Como eu já previa, né? Negócio é a gente vai ter que dar uma camperadinha E pegar um streak aqui, mano Se a gente pegar algum daqueles nossos streak A gente ganha Espero que não tenha ninguém de ghost Espero que não tenha ninguém de ghost, hein? Vamos dar uma avançada aqui Opa Olha o cara lá, véi Calma Olha Olha o Iassist me afudendo, véi Ah, mano O Iassist me afudeu Ele puxou pro outro cara, véi Nossa Não acredito Olha só, véi A gente vai perder Meu time é muito ruim Vambora 5 barra 1 aqui Olha o cara lá camperando, véi Tem mais um Morre Nossa Ela é muito ruim, cara Se eu estivesse com um stock De repente eu tinha matado ali Olha o cara lá Puta merda Veio de foice Me fudeu Esse pau já virou 2x6 barra 3, véi A gente precisa de 15 kills só Então vai ser easy, mano Mas eu queria ganhar a partida, né, moleque Olha o cara camperando também Os caras tão em paro e tão camperando mais que eu, véi Vamos ver esse cara que tá aqui Olha, o cara vem abaixadinho já, ó Safado Ele tá por aqui, ó Vamos tentar avançar aqui Vamos ver se a gente pega alguém Não tem ninguém Vamos dar uma volta por aqui Aqui é Aqui é sucesso Boa, o time meio de soltovante Vambora Vamos ver se a gente pega o cara aqui Olha o cara lá camperando Mano, esses caras só campera, véi Eu tô com o meu spacet ali, mano Vamos esperar os otários virem lá Wave pra galera Vamos soltar o wave aqui O bagulho não pega no cara, mano Não! Ele não entrou no negócio Caralho, ele voltou Filha da mãe, velho Caralho Eu ia pegar os caras entrando no respawn lá Com o meu spacet Eu ia pegar o streak, mano Meu time já começou a reagir aqui, hein, galera Vambora, velho Olha o cara aqui, ó Cadê esse cara, véi? Olha lá Beleza, double kill Vambora, véi A gente vai ganhar Tamo ganhando, tamo ganhando O time já decidiu reagir aqui, hein Tem um cara nas costas Cadê o cara, véi? Olha o cara lá voando lá Matei Boa, galera Liberamos gold, véi É diamond, mano Primeira diamond aí Que nós libera Opa Nossa Eu ouvi o cara Mas eu pensei que o cara Tava do outro lado 14 barra 6 Galera, eu peço desculpa Pela gameplay Não tá nas melhores Mas, velho Eu tô jogando com uma arma Muito ruim Sem nada, mano Opa Essa arma aqui realmente Eu quis trazer ela assim Porque eu queria ver Vocês me Vocês Ver eu me ferrar também um pouco Porque nem sempre A gente joga bem, né, moleque Tem um cara aqui Beleza Passei de level também Vamos ver se aquele otário Vai vir aqui Com calma, velho A gente tá quase ganhando, véi Olha o cara lá Mataram Ó o time aqui Matei Boa Velho A gente vai pegar esse espectro E a gente vai ganhar essa partida, mano Vamos dar a volta aqui, ó Beleza Vem, cara Vem Beleza Vamos, velho Pegar mais um kill Mais um, velho Parece alguém, cara É esse mesmo Boa Pegamos o streak A gente vai ganhar, moleque Vamos pegar o rex Vamos soltar aqui Espero que não tenha ninguém de bazuca Ah, tem, velho Tinha alguém de bazuca Que eu me lembro Boa Falta cinco pontos Vai Mata um só, espectro Vai Vamos dar uma camperada aqui, galera Até o espectro matar um E soltar o reps, velho Vai, mata um Tá dando Vai Tá dando tiro Mas não tá matando, cara Vamos, velho Vamos Vamos dar uma camperadinha aqui De leves Spectro Mata alguém, espectro Nunca te pedi nada, espectro Ó o cara aqui, moleque Boa Pegamos 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 Matou? Vamos, velho A gente vai ganhar, velho Mesmo jogando com essa classe A gente pegou o reps Ó o cara aqui Esses caras também estão em palha Mas não são tão bons Puta que pariu, hein O cara me matou de pistola, mano A gente tá chegando, curta Agora com o reps a gente vai ganhar, mano Não é possível Não é possível que a gente vai perder, moleque Matou o cara ali Ó o cara lá Tem um cara aqui também Mata, mata Boa, matei Vambora 30 barra 7 Vamos tentar pegar um 50 a mais aqui também Que meu time tá bem ruim Essa sala tá bem fácil, galera Não vou falar pra vocês Que não tá Porque esses caras não são bons E meu time também não é bom, velho Meu time é bem ruimzão também Corre Tinha um cara ali em cima Mas eu não vou ir ali Opa, o cara tá vindo aqui, ó Vamos soltar a nossa espécie A gente pega outra coisa O cara lá O cara subiu ali, ó Tem mais um Já pegamos outro aqui É, galera Ganhamos A partida foi double reps, hein, moleque Vamos soltar aqui Vamos soltar o reps também Double reps ao vivo aqui, moleque Pensei que ia me ferrar Mas joguei bem Olha o cara lá Cara, vocês vê, cara Que a minha mira é horrível Sem o coronha, mano Olha o cara aqui Não Ele me passou a faca, mano 40 barra 8 Vambora Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo do canal Me deixa um comentário O que vocês acharam desse vídeo E olha essa final kill Que cagada, mano Acertei o headshot No cara ali Sem querer, mano 45 barra 8 Bom, galera Vou dar aquele pequeno cortezinho Só pra voltar E mostrar pra vocês aí A lindíssima Diamond, cara 45 barra 8 Jogando com ela sem nada Eu pensei, literalmente Que eu ia ficar negativo, cara Jogando contra um clã ainda Eu tinha entrado A partida tava Em andamento Tipo, eu entrei E já logo começou Nem vi o cadê dos caras Eu só vi que eles estavam Com a mesma tag Mas os caras ficaram Tudo negativo Só um ficou positivo Então vou dar o cortezinho Já volto aí Deixa eu só fazer minha dancinha aqui Vamos ver Ah, nem deu pra vocês verem Já volto aí, galera Aguardem aí Aí, galera Voltamos aqui, então Vamos entrar aqui Na nossa classe de Shiva E está aqui Moleque A gente completou a challenge Liberamos o gold E a diamond Cara Cara, talvez no próximo episódio Seja um episódio especial Jogando com uma assault De diamond Que eu nunca trouxe Nenhuma gameplay aqui De diamond no canal Comente aí se você quer E deixa aquele like Porque finalmente Pegamos diamond Nas assault As SMGs estão Muito bem encaminhadas Com headshot em todas Então, velho Em breve aí A gente vai ter A nossa queridíssima Dark Mad Espero aí que vocês Tenham gostado desse episódio Mas eu vou me despedindo Por aqui Essa classe realmente Me surpreendeu Pensei que ia ficar negativo Consegui pegar um Double Raps ao vivo Então é isso aí, galera Falou Até mais E... Fui